Bom, mais uma trilhão aí, mais uma entrevista Desses sonhos de trabalhar com a gringa, né, vamos ver se vai dar certo Vou falar, velho, tô estressado É, já não deu certo não, mano, já entrei dois minutos ali Agora passou dois minutinhos, aí vou ter que regendar pra outro dia, velho Cara, que bom Bom, mas isso aqui é a verdade Se eu fosse rico na hora dessa, eu tava nem aí, tava nem trabalhando na hora dessa Eu tava num resort por aí, em algum lugar Terei que me preocupar com boletos, com essas coisas, né Coisa tão, coisa efêmera, boleto, conta, dinheiro Não teria que me preocupar com nada disso, essas coisas, assim, sabe Taria no nível de elevado, né Só perguntar qual experiência eu vou ter de vida agora Qual o próximo carro que eu vou comprar, a próxima viagem que eu vou fazer Próxima roupa de grife, a próxima coleção Trocar a roupa desse ano, né Olha só, isso aí que é preocupação com isso Até agora é preocupação, como é que eu vou pagar a conta Como é que eu vou pagar o aluguel Será que eu vou penhorar o dinheiro Isso aí não tá com nada não, velho Vai ser pobre, é ruim Vai ser só do que, né, mano A gente tem que trabalhar, né Não tem jeito, mano Não tem outro jeito Bom, galera, passei de fase aí Mais uma etapa, hein Esse job na gringa aí, vamos ver se vai dar certo Um deles, pelo menos, eu passei, né Um outro que eu fiz, eu acertei 35% só Da prova Eu acho que eu não passei, não Agora o outro marcou mais uma entrevista pra mim agora Quarta-feira, né Vamos ver Tomar que dê certo Eu tô precisando de dinheiro, né, velho Eu tô precisando de dinheiro, rapaz É igual o gordo sempre precisa emagrecer E o pobre sempre precisa de dinheiro, né Pra onde a paz possa se encontrar Vamos viajar, vamos viajar Vamos viajar, vamos viajar Vamos viajar Aí do prêmio internacional Toda vez que a semana O cara remarca a velha entrevista, tá ligado Tomar no cu A mesa com esse negócio aí, velho É foda Meu Deus do céu O que a gente não faz com uns dolarzinhos, né Que nem aquele filme Por uns dólares a mais Vou falar, velho Tô estressado, mano Pelo amor de Deus É segunda-feira Hoje é segunda, né Segunda Tô estressado já, velho Ah, mano Tá foda, velho Esse negócio de arra, mira, entrevista Isso aí que estressa pra caramba Isso aí também É o que o pessoal fala, né Que procurar emprego dá o maior trabalho E uma tarefa sem salário, né Mas vamos lá E aí esse microserviço novo Ele iria usar o Spring Repositor lá no banco Na verdade poderia tirar só aquele fluxo e colocar no banco em memória Certo Ah, eu acho que a principal desvantagem seria Você também deve sentir A calma e a clima Deixa o regra Pô, velho Curti a entrevista Foi muito boa Ainda a etapa Iniciais, né Essa foi com o brasileiro Inclusive Ele me passou alguns tópicos aqui também Pra eu dar uma Uma olhada Pras próximas etapas Assim Vem um pouco mais a fundo, né Pra gente poder Progredir Tomara que dê certo Tô bem animado, velho Vamos ver aí Essa posição aí, né Aí já a gente vai dando Aqueles passinhos a mais, né Quando esse vídeo for ao ar aí Certamente Ou já Eu já arrumei Ou já consegui, né Essa Essa etapa aqui Que eu tô fazendo, né Ou então Eu já saí da empresa que eu tô, né Porque não vou ficar falando Que eu tô participando da entrevista Essa coisa Eu trabalho na outra Mesmo porque agora Eu peguei uns minutinhos, né Foi bem rapidinho, né Então é isso Aí galera Essa é a jornada de busca de emprego internacional Acabei de receber aqui o feedback desses testes Eu fiz na HackerRank Meu score foi 36,4 Reprovado, né Falou que vai mandar lá pra ver, né Se vai dar certo, né Acho que não, né Não tô no nível ainda Pra ganhar 5 mil dólares, velho Nível de ganhar em torno de 1.500 dólares Que dá uns 7.500 reais É mais ou menos o que eu ganho Mas você vê como é que isso aqui é preciso, né Tem que estudar mais, mano Não foi dessa vez Mas Vamos continuar tentando, né Fazer Porque Não tem o que fazer Nesse pobre Tem que trabalhar, né E tentar ganhar mais trabalhando 36 Que vergonha Que humilhação Entrei nessa porra Afim de debulhar E se você acha que pode me vencer Pode chegar junto É só pagar pra ver Liguei meu play Na sede de jogar Nessa hora eu sei Ah, agora a entrevista daqui Pra vaga no exterior Daqui 23 minutos Recebi um áudio aqui Cristiano, é A entrevista vai ser Eu de conspec Eu também dei Então assim, é Eles são um pouquinho conservadores Então fala com o plano de fundo Aparece bem apresentável Se comunica certinho com eles A entrevista vai ser toda em inglês, tá É só pra dar um feedback mesmo Aí do cliente De como que ele é em si Tá Já vi que não vai dar um match cultural Aqui pelo visto Tô no interior Tô sem roupa de manga Tô de alegata Tem que dar um jeito Ó, os caras tão lá Do outro lado do mundo Tô querendo mandar Tô querendo mandar a minha roupa Meu cabelo aqui Vamos ver o que vai dar isso aí Acho que já Esse fit cultural aí Já não tá dando certo Ok Bem, nós usamos Em almoço Em diferentes companhias Em diferentes projetos Então Foi só um processo de background Que funciona e recebeu Pô, cara Comecei desanimado E gostei do papo Vem um papinho bom Já fiquei feliz Porque eles vão dar o retorno Hoje mesmo, né E esse processo aqui Foi curto pra caralho Então, mano É que eu não sei também Há quanto tempo Eu tô nesse processo, né Pode ser que esse processo Esteja desde lá de trás, né Eu realmente não sei É... Então vamos ver, né Eu não sei É o certo Realmente não sei Até tem uma mensagem aqui De agosto, tá ligado Então pode ser que eu esteja Nesse processo desde agosto Só que eu nem tô sabendo Eu já conversei direto Com um time técnico Na verdade Uma pessoa técnica, né E como CEO da empresa, né Eles estão lá no Reino Unido E até eles me perguntaram Os horários e tal Que eu preferia Se eu preferia trabalhar No horário dos Estados Unidos Ou da... Da Europa lá Falei, pra mim tanto faz Tá ligado Da Europa é mais cedo, né Então eu comecei a ir a mais cedo Para ir a mais cedo Vamos ver, né Mano Gostei Foi um papinho bom 20 minutos De papo, né Aquilo que eu falo Que às vezes O pessoal do exterior Eles têm realmente Processo assim Algumas conversas com eles São mais diretas, né Uma coisa que eu aprecio Eu gosto bastante, né Mas tem aquele lado também Normalmente quando Demora pouco Porque você não Tá sabendo responder As perguntas Mas isso aqui Foram as perguntas Bem ali que eu sabia Que eu tava falando Coisa que eu tenho experiência, né Então eu acredito Que seja isso, né Vamos ver agora Vamos abordar Tô otimista, mano Tô otimista Porque eu tava meio desanimado Porque eu pensei Puta, vai ter essa entrevista Se eu passar Ainda vai ter mais umas 25, né Mas a menina falou Que hoje mesmo Eles dão um retorno Tá ligado O foda é se for Aquele caso, né O que vem fácil Vai fácil Tipo, ah Vem o retorno rápido Dá pra falar que eu não passei Aí é foda, né Mas eu nem lembro Qual que era o salário Dessa vaga Que eu não lembro nada também, mano É foda Que é tanta coisa, né Pra gente lembrar Mas fiquei feliz, mano Gostei, véi Tô até mais motivado Agora a trabalhar, tá ligado Vou trabalhar com mais felicidade Agora E na expectativa, véi Vou rezar Quem sabe dá certo, né Daqui a pouco Vocês vão saber, né Pra mim vai demorar Passar o tempo Agora é 12h20 da tarde, né Vamos ver que hora Que vem o retorno da menina aí Falando se eles gostaram De mim ou não Pessoal super de boa, véi Não tinha ninguém formal lá não Os caras tudo em casa Se o cachorro O rapaz começou lá Eu mostrei meu cachorro também Foi o maior papo de boa, mano O maior papo de leve, tá ligado Era um rapaz assim Um senhor, né Já de Java ali Ele entendia bem E desenrolou o papo aí Legal, mano Gostei, né Vamos torcer pra dar certo Se der certo Aí eu vou fazer que nem o Tiririco Vou poder contar pra vocês Como é que é Trabalhar pro exterior, né Vamos ver Fiquei feliz Comecei desanimado Aí fiz e terminei animado Só espero não terminar O dia desanimado Os caras falam Que eu não passei, tá ligado Mas Toma aí, né Pois moro na favela E sou muito desrespeitado A tristeza e alegria Que caminha lado a lado Eu faço uma oração Para uma santa protetora Mas sou interrompida Tiro de metralhadora Enquanto o rico mora Numa casa grande e bela O pobre é o mirado Esculachado na favela Já não aguento mais Salta de violência Tiro de sombra Tiro de sombra